Começamos essa transmissão com uma triste notícia a respeito do apresentador Silvio Santos Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira E uma nota que chega em pleno domingo, dada com destaque através do site TV Prime Já perguntando a você que nota merece esse grande comunicador da TV brasileira O Silvio Santos vai dizendo aí nos nossos comentários E a gente tem gente um médico que explica o que está acontecendo com o Silvio Santos Esse médico é muito conhecido, é o doutor Ítalo Rashidi Que fala sobre o porquê que o Silvio Santos toma essa decisão que agora chega nesse domingo aí Que é um domingo de tristeza para os fãs que queriam estar vendo aí o Silvio Santos na televisão Já já mais detalhes para você Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal É só clicar no botão vermelho da inscrição Ative o sininho para estar sempre recebendo nossas notificações E você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges Gratidão sempre A informação chega e a gente traz destaque dado Através de uma matéria publicada pelo site TV Prime E assinada pela Aurilane Alves Está aí na tela para você O médico, gente, Ítalo Rashidi Ele fala sobre uma decisão Que o Silvio Santos acabou tendo que tomar mais uma vez A gente lembra que recentemente o comunicador que tinha se afastado do SBT por conta da Covid-19 Tinha voltado a fazer as suas gravações normalmente No entanto, agora com esse frio que está atingindo o Brasil inteiro Um frio que está aí surpreendendo muita gente Principalmente no Sudeste, que a gente não está tão acostumado com temperaturas muito baixas O Silvio Santos deixou de fazer novamente a atração por conta da voz dele E agora o médico, Ítalo Rashidi, dá mais detalhes sobre essa triste decisão tomada pelo comunicador Como mostra essa reportagem publicada pelo site TV Prime Olha só o que ele disse Dormir bem é muito importante O sono dá ao corpo a oportunidade de se regenerar e restaurar as células Hábitos saudáveis, estilos de vida, boa alimentação e práticas de exercícios ajudam muito Claro que não existe a possibilidade de não envelhecermos Este é um processo natural do corpo Mas podemos ter um envelhecimento saudável, funcional e digno Disse o médico dizendo que o Silvio tomou aí uma decisão para tentar se poupar E ter um envelhecimento mais saudável Continuando assim a trabalhar por muito mais tempo Melhores do Silvio